Oi gente, dando continuidade a essa playlist aqui de Alper não é um sonho, hoje eu vim trazer esse vídeo da Fabi, que é Alper lá em Chicago e ela veio como Alper em fevereiro de 2021 e nesse vídeo ela vai contar sobre algumas coisas que mudaram depois que ela chegou aqui nos Estados Unidos depois que ela começou a trabalhar com essa família e várias coisas que ela falou, gente, já adiantando aqui, eu já me identifico muito por exemplo, a Fabi, ela veio pra ser alper de quatro crianças e a família antes dela vir falou você nunca vai ficar com as quatro crianças sozinhas e hoje ela tá aqui contando pra gente que é muito trabalho que ela fica com as quatro crianças de segunda a sexta e meu, eu me vejo muito isso com a primeira família que eu vim fazer um intercâmbio lá da Califórnia, pra quem lembra, pra quem viu aqui no canal de que antes de eu vir era a mesma coisa, você nunca vai ficar com as quatro crianças e aí, meu, acabou que depois de um tempo eu tava lá com as quatro crianças cuidando o tempo integral enfim, e aí eu vou deixar o vídeo aqui que a Fabi me enviou pra contar um pouco de como tá sendo essa experiência do programa de Alper pra ela, que não é tão boa como muita gente vende aí o programa de Alper sendo perfeito, sendo mil maravilhas além de mim, a Fabi vai estar aqui também mostrando que não é perfeito e que muita coisa, muita coisa pode virar perrengue, pode encher o saco das Alperes depois de um tempo então, confere aí o vídeo da Fabi Oi galera, meu nome é Fabi Almeida, tô morando aqui em Chicago, me tornei Alper dia 25 de fevereiro de 2021 e a partir desse dia eu não tenho mais pais é uma coisa assim, mais absurda acontecendo na minha vida, uma atrás da outra bom, eu cheguei aqui nessa família, o pai é americano, a mãe é chinesa são quatro crianças, uma de quatro anos, uma de três e gêmeos de um ano a de quatro anos, inclusive, tá fazendo aniversário hoje tá acontecendo uma festa lá embaixo, na qual eu não fui convidada só pra vocês já verem que começa bem o negócio, né? mas vamos lá quatro crianças, o esquédulo inicial era pra trabalhar 30 horas e cuidar somente de uma criança, o de quatro anos, o menino de quatro anos o de três, em teoria, ficaria na escola integral e os outros dois, a avó ia cuidar dos bebês, dos gêmeos, né? a avó da família com o passar dos dias, a avó falava tô com dor nas costas, preciso fazer o almoço começar, assim, as coisas acontecerem desculpas vindo, desculpas vindas até que chegou hoje a gente tá primeiro de agosto eu cuido das quatro crianças integralmente se pode trazer o troféu de trouxa do ano eu negociei um salário mais alto pra vir pra cá porque eu já tava prevendo isso acontecer eu falei, olha, eu vou cuidar de quatro crianças eu gostaria de um salário maior tendo em vista que eu já trabalhei nos Estados Unidos na Disney, meu inglês é fluente a gente tem experiência, blá, blá, blá requisitos que vocês querem, eu tenho aceitaram, mas já falando você nunca vai cuidar das quatro crianças sozinhas mentira, porque eu cuido de segunda a sexta, tá? e ainda faço hora extra e não ganho extra mas vamos lá pros perrengues me prometeram carro pra au pair carro é somente pra au pair dirigir até a escola, play date e voltar eu tenho que marcar com antecedência e voltar não posso dormir fora com o carro não posso sair da cidadezinha nem por de onde eu tô com o carro não tenho limite de milhas porém eu não posso sair dessa área se é que vocês me entendem outro benefício que me ofereceram é que a Fofa trabalha numa companhia aérea e ela tem esses benefícios de conseguir viagens pra amigos e familiares com um preço muito, muito mais barato e assim, no meu segundo mês eu falei assim, bom, tô preparada vou viajar tenho dinheiro e aí eu fui lá pedir as passagens pra ela claro que eu ia pagar e aí o Fofo, o marido dela falou assim então ela já usa esse benefício pra muitas pessoas pra muitos amigos e familiares e ela não vai usar com você porque ela não vai gastar esse benefício não quer, né não quer gastar esse benefício com você e eu fiquei assim então por que vocês me falaram isso durante todo o processo, né todo o processo de match e tudo mais era um ponto que eles batiam muito na tecla chegou aqui as coisas não são bem assim como eles prometem outro ponto assédio sim, eu sofri assédio a minha família saiu a minha família eles saíram um belo dia a mãe a mãe com as quatro crianças eu era, né nova na cidade não tinha o que fazer sem locomoção sem muito dinheiro sem amigos fiquei aqui em casa tava lavando minha roupa fazendo as minhas coisas aí o Fofo chegou começou a perguntar das minhas tatuagens sabe quem é mulher vai entender que o clima muda o jeito de olhar a pessoa você percebe que tem interesse ele começou a perguntar das minhas tatuagens falou quantas você tem eu falei tenho oito tornozelo braço costas a cintura ele colocou a mão na minha cintura e falou deixa eu ver essa da sua cintura dei um passo pra trás e falei é uma frase assim mas não vou mostrar me afastei subi tranquei a porta do meu quarto dois minutos depois ele veio bater na porta do meu quarto eu abri ele tocou no meu ombro posso fazer uma massagem você? eu falei não não me sinto confortável obrigada tchau fechei a porta tentei entrar em contato com a minha LCC sobre isso não deu em nada não deu em nada 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 bom continuaram aumentando minha carga horária eu fui viajar com a família a trabalho pra Houston essa viagem gente me falaram assim tem que acordar as quatro da manhã eu acordei as quatro da manhã acordei tava pronta mandei mensagem pra fofa que até então eu ia viajar com ela e o gênios e quatro da manhã ela palhaça pronta ela falou não eu tava brincando não é as quatro é as cinco gente quem é que faz brincadeira assim podia estar dormindo uma hora a mais sabe desculpa falei palavrão sim eu poderia estar dormindo uma hora a mais não não é uma brincadeira que se faça não teve graça nenhuma e eu perdi o sono eu fiquei assim esperando dar o horário aí tá beleza vai para o porto carrega tudo desde as quatro da manhã sem dormir não consegui dormir no voo assim esse dia brincando fiz 14 horas direto as crianças não queriam dormir foi assim viajar com a família foi a primeira e última vez nunca mais depois disso passou esses dias em Houston a gente foi para outro lugar para encontrar o pai e as outras duas crianças mais velhas era um hotel com quarto compartilhado tinha uma sala no meio e dois quartos né ligados e assim só tinha quatro não só tinham três camas e um sofá para sete pessoas no total contando já os bebês não sete eu a fofa o fofo duas crianças grandes e dois bebês exato sete pessoas eu olhei aquilo eu fiquei em choque eu falei a conta não fecha e eu tive que dividir quarto com a criança mais velha mas mesmo assim eu achei absurdo o pai ficou na suíte master com o de três anos e no final da viagem a mãe ficou no sofá com gêmeos eu achei isso absurdo ela poderia ter ficado na suíte né no final da viagem eu entrei em contato com a minha LCC já estava esgotada eu falei olha aconteceu isso e isso eu ainda tive que dividir quarto inclusive quando eu estava com a mãe e os bebês eu também dividi quarto com ela a gente dormia uma na cama do lado da outra é que cada coisa que a gente passa né que a gente atura assim nossa enfim no fim sobre essa viagem chegou no final o pai falou assim pra mim da próxima vez você vai dormir no sofá porque ela é mãe estava com os bebês ela podia dormir na cama peraí querida por que você não dormiu no sofá você que não fala que é o homem da família tem esse discurso todo de macho alfa né faz uma pra Deus ver não finge que você é o pai um dia só querido o que mais que aconteceu com ele nossa no dia do meu aniversário gente esse foi um perrengue assim que eu fiz uma maquiagem básica base um blushzinho um batonzinho só pra dar uma cor na boca e rímel só fui pro meu aniversário com um casal de amigos e voltei o comentário que eu ouvi foi nossa quanta maquiagem eu nunca sairia como uma mulher como você que usa esse tipo de roupa e maquiagem e eu acho um absurdo extremamente desnecessário precisa atacar precisa atacar a pessoa que tá trabalhando pra você que tá cuidando dos seus filhos assim extremamente desnecessário extremamente arrogante sobre a rotina com as crianças as crianças não são educadas as crianças não mal sabem falar por favor eu tô numa luta assim diária é extremamente cansativo extremamente exaustivo ensinar pra essas crianças como agir sendo que os pais não dão um suporte não tem um background sabe? bom as crianças dormem com fralda ainda e elas tiram a fralda e jogam pra trás ou então jogam na sua cara é assim que funciona e hoje eu tô uma semana uma semana e meio mais ou menos falando põe no lixo segunda a sexta lá por volta da quarta quinta-feira eles já entendem e já começam a fazer isso por aí chega final de semana os pais não não repetem não insistem não ensinam então vai tudo por água abaixo e segunda-feira eu tenho que recomeçar tudo de volta inclusive pegando as fraldas do chão do final de semana sapato a mesma coisa são quatro crianças trinta sapatos em média por criança então você pode fazer a conta aí quatro vezes trinta quantos sapatos são quando de segunda a sexta também quando eu chego da escola eu falo coloco o sapato no rack coloco a mochila no closet gente depois de repetir muito de insistir muito eles fazem mas é a mesma coisa chega segunda-feira quando eu volto pra trabalhar tá tudo no corredor principal porque eles entram em casa e jogam os sapatos pro alto sabe chutando mesmo é que eu não vou fazer aqui porque senão vou sair da frente da câmera mas sim eles jogam tudo pro alto os brinquedos que eu também tento ensinar vamos brincar só dentro do playroom chegou sexta vamos brincar na casa toda e aí eles falam você tem que arrumar as coisas referentes às crianças só que é a casa toda porque eles destruíram a casa toda o playroom das minhas crianças é gigantesco a casa é gigantesca vocês podem ter uma noção assim só pelo espaço aqui do meu quarto a casa inteira é uma mansão então o playroom é um espaço deles que é gigantesco e eles tem quatrocentos brinquedos cada um ganha um presente por dia um presente novo por dia eles pegam tudo e disseminam pela casa assim tem que fazer tem que fazer laundry de todos tirar o lixo de todos organizar tudo organizar roupa e cuidar das crianças e os gêmeos assim os gêmeos são os mais fáceis porque eles não argumentam não tem muito o que fazer eu pego e vai fazer o que eu quiser e pronto não tem muito o que brigar mas o de quatro que inclusive tá fazendo aniversário hoje eu não fui convidada pra festa isso nossa eu acho que esse foi o meu o meu limite é tão triste isso sério você tá na casa onde tá acontecendo uma festa que é só descer a escada e você tá na festa e você não foi convidada você não é parte da família nesse programa você só é parte da família quando é conveniente para eles esse é um ponto bem interessante o que mais que aconteceu comigo durante durante essas coisas esse programa maravilhoso ah tem que limpar o banheiro não tô reclamando mas assim eu limpo o banheiro deixa o perfeito cheiroso no estilo lavar o banheiro de brasileira vem o pai e caga no banheiro das crianças só porque tá limpinho e cheiroso e deixa freada no vaso sanitário gente eu quero morrer quando isso acontece eu quero morrer é tão triste tão triste você cara eu vi que você saiu do banheiro né pega a escovinha lava sim a casa tem sete banheiros e ele caga no banheiro das crianças pra não ter que limpar o dele porque eu vou lá e vou ter que limpar né porque é o banheiro referente das crianças então é o par que limpa né bom esses foram só alguns pontos que aconteceram comigo tem muitas outras coisas absurdas que acontecem no meu dia a dia por exemplo coisas absurdas ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo que que me incomodam por exemplo eu vou pegar o carrinho pra andar com os bebês e alguém tira as rodas do carrinho do carrinho e esconde de graça uma brincadeira de graça entregar o carro eles viajam muito e entregam o carro pra mim levar as crianças buscar da escola porque é o único momento que eu uso o carro deles com o tanque vazio e ainda depois reclamam mas você dirigiu pra onde? gente eu nem dirijo como eu gostaria não consigo não posso e ainda reclamam que o tanque tá vazio porque eles têm a expectativa que eu abasteça com o meu dinheiro não isso não vai acontecer depois de tudo isso inclusive hoje dia 1 de agosto eu decidi que eu vou entrar com a palavra R não posso falar porque eles estão na casa então né produção coloca aqui em cima o nome da palavra com R que queremos eu pretendo ficar mais um mês só no programa já tô organizando tudo visto e tudo mais e o objetivo é sair e se Deus quiser setembro eu serei livre porque esse programa eu não recomendo pra ninguém e outra coisa que eu queria falar além dos perrengues com o host family host family tem muito perrengue que eu passei também desde que eu cheguei aqui pra fazer amizade tem muita gente famosinha aqui em Chicago e tal eu mandei mensagem pedindo algumas dicas umas ajudas até que me responderam 25, 30 dias depois responderam e aí eu falei bora já que a gente tá conversando virando amiga né vamos sair me apresenta a cidade vamos fazer um passeio um rolê eu pago um café ai desculpa o meu grupo de amizade está fechado gente como assim seu grupo de amizade está fechado querida quando é que quando é que vai abrir as applications pra eu poder mandar meu currículo sabe gente pra que isso sabe as amizades aqui só acontecem quando é conveniente pra alguém tem muita gente que abusa das outras é só no perrengue que você vê nossa eu tive um perrengue que eu cheguei de viagem minha família ainda não tinha voltado de viagem a minha pasta de dente acabou e eu falei gente eu preciso de ajuda eu mandei mensagem no grupo de meninos de Chicago alguém pode me buscar por favor eu não tenho mais dinheiro não quero gastar o dinheirinho o último dinheirinho que eu tenho com o Uber sabe eu só preciso comprar uma pasta de dente aqui 15 minutos de distância alguém pode me dar uma carona ninguém gente 254 meninas no grupo e ninguém me ajudou uma menina de fora uma colombiana veio até aqui e falou assim olha eu não dirijo mas você pode pegar o meu carro vai lá compra e volta graças a Deus tinha essa menina esse anjo apareceu na minha vida pra eu conseguir comprar uma pasta de dente cada coisa que acontece na minha vida eu fico meu Deus eu tô pagando um karma pesado porque todo dia alguma coisa acontece todo dia o que mais? carro não venham sem carro amizade é muito difícil de fazer amizade host family por mais que eles sejam bons você vai cansar de ver a cara deles o dinheiro juntem dinheiro sempre sempre a todo momento estejam juntando dinheiro tenha essa consciência porque eu não fiz isso agora ó essas são as minhas dicas muito prazer meu nome é Fabi beijo até a próxima gente esse foi o vídeo da Fabi mano quanto perrengue e é esse intuito que eu tô pra vir aqui nessa playlist mostrar pra vocês que o programa de au pair não é perfeito que pode acontecer muita coisa que pode mudar muita coisa durante esse processo então fiquem espertas aí futuras au pairs pra quando vier evitar perrengue e se você é atualmente uma au pair e quer compartilhar aqui no canal sobre perrengues ou alguma situação que aconteceu durante o seu intercâmbio de au pair pra mostrar que esse intercâmbio não é um sonho me deixa um comentário aqui ou me chama lá no Instagram na DM que eu te respondo me manda mais ou menos a sua história do perrengue que você também pode participar dessa playlist aqui no canal pode me enviar um vídeo enfim a gente conversa melhor de como poderia ser isso e pra todo mundo que tá assistindo aí espero que vocês estejam gostando dessa playlist no sentido de abrir a cabeça de vocês pra questões de esse não é um intercâmbio perfeito e pra questões de tomar cuidado aí se você quer vir como au pair então se inscreve aqui no canal continua acompanhando essa playlist continua acompanhando também dicas de viagem dicas de como ser au pair como não ser au pair enfim e bora que vamos pros próximos vídeos muito obrigada pra quem assistiu até aqui se inscreve no canal deixa o like nesse vídeo beijos até a próxima e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma